Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, estamos de volta aqui para mostrar, aqui ó, ladinho, mais um pedacinho do meu aplicativo de produtividade. E nessa última semana, eu não desenvolvi nada novo para ele, mas como eu ainda não tinha mostrado todas as funcionalidades, estou aqui para mostrar. Da última vez, a gente falou sobre os quests, e agora a gente vai para o player. Deixa eu abrir aqui o aplicativo para a gente. Na parte de player, é onde eu tenho o meu dashboard, mostrando os pontos, as recompensas que eu ganhei, enfim, as stats, tudo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a gente já tinha falado no episódio anterior de quests, e antes dele, a gente tinha falado das tasks, que está aqui embaixo também. Então, agora a gente vai para o botãozinho do menu, que está mais aí à esquerda da tela, que é o player. Então, clicando no player, esse é o meu dashboard. Então, por enquanto, é dessa forma que ele está aí disposto. Eu tenho em cima as minhas informações, botei até um desenhinho bonitinho para ser o meu avatar do jogo. E do lado da minha descrição, eu tenho uma tagzinha escrito Mage, né? Para o... deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês, né? Eu clicando nele, eu abro o editor do jogador, né? E aí, no editor do jogador, eu tenho o nome do jogador. No caso, eu botei o meu nome mesmo. Eu podia ter botado o nome gamificado e tudo, mas eu preferi botar o meu nome, eu gosto do meu nome. Aí, eu posso pôr a imagenzinha, né? O avatar do jogo. Eu posso pôr a minha data de nascimento. E eu coloquei isso, a data de nascimento, porque eu queria fazer uns cálculos com a data de nascimento. Tipo assim, ah, você está no episódio 28, né? Que cada ano seria meio que um episódio, uma temporada, não sei. Mas ainda não desenvolvi isso. Então, por enquanto, está só a data de nascimento aí, só por estar mesmo. E aí, eu tenho a classe. Classe, né? Nos videogames, você pode escolher. Você é um guerreiro? Você é um mago? O que é que você é? E aí, no meu, eu botei o mago. Porque se você for pesquisar sobre jogos, né? Como é que as classes se comportam. Cada um tem uma característica de força física, de inteligência, de... Enfim. E aí, eu achei que a mago combinava mais comigo. Eu sempre achei que a mago combinava mais comigo, toda vez que eu fazia alguma coisa de jogos. Então, eu marquei aqui mago. Então, é outra funcionalidade também para dar a gamificação do treco, tá? E missão é a sua... A sua missão. Tipo, o que você quer fazer na vida, sabe? O que você quer fazer no jogo. No meu aqui é ser criativo, se divertir e compartilhar conhecimento. O que é o que eu faço? Então, tá aí a missão. E no bloquinho do final aí, do editor, do jogador, tem os valores de vida. São os valores pelos quais eu vivo. As coisas que eu acredito fortemente. As principais, né? A gente, às vezes, acredita em um monte de coisa. Mas, se eu fosse reduzir quais seriam os valores que eu tenho, que Jéssica tem, os valores que definem quem é Jéssica, seriam esses aí. Então, tem criatividade, ingenuidade e originalidade. O amor pelo aprendizado. Apreciação da beleza e da excelência. Julgamento, pensamento crítico e mente aberta. E entusiasmo, alegria e energia. São esses os meus cinco valores. Se você estiver interessado, eu posso dizer como é que eu defini esses valores. Tem várias formas, tem vários testes, tem várias coisas que você pode usar para te ajudar a definir, a reduzir, né? Quais seriam realmente os seus valores de vida? Então, comenta aí embaixo, se vocês quiserem saber disso aí, como é que eu defini isso. Tá? Então, fechando aqui, né? Eu não preciso editar nada, então eu não vou salvar nada. E aí, depois da indicação do jogador, do cartãozinho do jogador, eu tenho o meu status board, né? É o quadro de status das minhas principais... É, das principais funcionalidades aqui do jogo, né? Então, eu tenho o nível. No caso, agora, eu estou no nível 14. Eu não importei o meu nível do Notion, de quando eu fazia a gamificação do Notion. Aliás, se você quer fazer a gamificação do Notion para a produtividade, tem o link aqui embaixo. Enquanto eu não consigo uma forma de lançar esse aplicativo para vocês, vocês podem usar o meu template do Notion. Eu não importei ele para cá, porque o formato da base de dados era diferente, eu tinha que fazer muito ajuste, enfim. Não ia valer a pena para mim, então eu comecei o jogo aqui como se eu estivesse começando do zero, tá? Então, estou no nível 14 agora. Nada mal. Prestígio é uma outra forma de definir nível que eu tinha visto no... Eu falo até no meu template de gamificado, no vídeo de template de gamificado, quando eu fiz o meu template de gamificado, né? Vou repetir a história aqui para vocês. Eu estava inspirada no template do Conrad Lin. Ele tem uma comunidade chamada The Gamification Project. The Coextree. É, The Coextree. A comunidade onde ele criou o próprio template de gamificado dele. E aí eu vi o template dele, baixei, comecei a usar. Só que eu achei algumas coisas muito complexas para o que eu queria, então eu resolvi criar um template mais simples e reorganizar as funcionalidades. Mas, né, botar só o que eu queria e o que eu não queria tirar fora, deixar um template bem mais sucinto, bem mais simples, bem mais bacana. E aí foi por isso que surgiu o meu template de produtividade. Então, no dele ele usa o prestígio, que é basicamente o seguinte. Eu acho que no dele ele usa de 50 em 50 níveis. Então, a cada 50 níveis, você ganha um prestígio, mais um prestígio, que seria basicamente o seguinte. Atingi o nível 50, ganhei prestígio mais um. Atingi o nível 100, ganhei prestígio mais dois. É como se fosse, assim, uma marca de que você está subindo de nível mesmo, sabe? Além do nível passar, você tem esse nível a mais. É como se fosse um... É um nível a mais, sabe? Quem joga vai entender a ideia aqui de você ter um outro incentivo. No meu caso aqui é a cada 20 níveis. Então, eu atingi o nível 20, eu vou ter prestígio 1. Quer dizer, eu sou um jogador que atingiu o prestígio 1. Eu já passei mais de 20 níveis. Se eu atingi o nível 40, eu ganhei prestígio 2. Então, eu já sou uma jogadora que atingiu mais de 40 níveis. E aí, sim, vai. A cada 20 níveis, eu vou ganhando prestígio. Também é uma forma de manter a gamificação andando. Porque, às vezes, o nível está passando e aí você começa a desmotivar, tá? Nem tudo vai desmotivar você 100% do tempo. E aí, com prestígio, é tipo assim, vai ter sempre aquele prestígio que é um nível um pouco mais baixo, né? Em número, um pouco mais baixo. Você vai querer aumentar. Porque, por exemplo, eu vou estar no nível 80 e o meu prestígio vai ser só 3. Então, eu vou querer aumentar o meu prestígio. Então, é outra forma de manter você jogando. De novo, para mim funciona. Nem para todo mundo... Não é para todo mundo que vai funcionar a gamificação desse jeito aqui. Mas, para mim, funciona. Então, eu resolvi implementar aqui. Aí, tem o XP, né? Que são os seus pontos de experiência. E tem as gems. Que lá no meu template de Notion e em outros templates que eu fiz, eu chamava de... De dinheiro. Ou era de ouro. Ou era de gold. Gold era gold, era ouro. E aqui, eu resolvi chamar de gems. Gemas, né? Tipo, cristais. E aí, ele está assim. Também é o dinheiro aqui do jogo. Aí, quando eu for falar mais um pouquinho ali embaixo, eu digo como é que funciona esse dinheiro. E eu incluí uma barrinha logo embaixo desses status, que é o próximo nível. Então, eu sei. Quando eu chego no próximo nível. No meu caso aqui agora, eu preciso de mais 1.715 pontos de experiência para chegar no nível 15. Então, ele vai me dizendo aí, vai me dando a barrinha. Isso é legal, porque dá algo para você visualizar. Isso é da gamificação, mas também é de você... É um incentivo, tá? Se for estudar, você vai ver que isso é um incentivo também. Porque você está vendo ali a barra, você consegue entender. Poxa, eu estou quase chegando lá. Ou eu estou na metade do caminho. Você fica com esse incentivo pelo visual. Porque ele vai crescendo. Você quer ver ele crescer. É o mesmo princípio, porque na hora do computador, quando vai atualizar, eles têm essa barrinha. Nem sempre teve, tá? Às vezes, era só uma tela dizendo que está atualizando. Ou não tinha nada. Aí, eles inseriram essas barrinhas ou aquelas rodinhas girando em site, nessas coisas, para o seu cérebro ter a indicação visual. Ah, tá. Tem alguma coisa acontecendo. Está processando. Não está, tipo, parado. E você fica agoniado sem saber o que está acontecendo. Você tem uma barrinha para te informar o que está acontecendo. Então, essa barrinha eu acho bem legal também. E aí, o bloquinho que tem logo embaixo do status board é as stats, né? Que seriam, basicamente, as grandes áreas nas quais você trabalha, né? As grandes áreas de desenvolvimento. Para mim, eu coloquei quatro. Criatividade, inteligência, saúde e eu chamei de bondade. Então, no criatividade, eu expliquei isso no Quest também, né? No criatividade, é tudo relacionado a trabalhos criativos, a trabalho mesmo, a negócios. Entra em criatividade. Inteligência, todas as coisas de estudar, saúde mental. Aliás, saúde mental não. Estudar, desenvolvimento pessoal. Tudo entra aqui. E saúde, entra saúde, saúde mental, fitness, dieta. Tudo da parte de saúde entra aqui. E em kindness, entra tudo relacionado a interação social, conexão com as pessoas, voluntariado. Entra tudo nessa parte daqui também. E ele, as stats são exclusivamente para trabalhar com os quests. Então, cada quest meu, cada objetivo e desafio que eu vou fazer, ele tem uma stats específica. Então, pode ser algo para relacionar com a minha criatividade, com a minha conexão com as pessoas, voluntariado, com saúde, com educação. E aí, eu vou colocando aqui, tá? As três outros botões que eu tenho aqui nessa tela são o inventário, que é esse botão amarelo enorme que tem aqui no fundo, tá? E o logout. O deslogout é só para eu sair da conta, eu fechar e fazer logoff mesmo. O inventário, se eu clicar nele, ele é basicamente como a loja. Que aí a gente vai chegar nela e eu mostro com mais cuidado. Mas é o seguinte. Na loja, como é que funciona a minha loja do jogo? Eu tenho itens lá, que são ou itens auxiliares, para me ajudar a dar um boost no jogo. Então, para eu fazer alguma coisa mais rápido, ou fazer alguma coisa mais feliz, não sei. E também tem itens não tão produtivos. Que seriam, por exemplo, assim, tipo, comer um chocolate, passar um tempo assistindo vídeos aleatórios, navegar nas redes sociais. Que são coisas que não são exatamente produtivas, mas você não precisa cortar 100% da sua vida. Você pode continuar fazendo isso. E aí, eu coloco ele na loja para ser, tipo assim, para ter um elemento de gamificação. Para eu fazer aquele negócio, eu vou lá, compro aquele item e aí isso gasta do meu dinheiro ali. Que eu só ganho esse dinheiro se eu fizer coisas produtivas. Então, é meio que isso vira uma pequena recompensa e também me impede de ficar fazendo o tempo todo, o tempo todo. E aí, de novo, eu sei que tem muita gente que é cética em relação a isso. Ah, mas se eu não quiser fazer, eu só vou lá e não marco. Sim, mas para mim funciona a gamificação. Para mim funciona estar dentro do jogo e usar as regras do jogo. Funciona. Para muita gente funciona também. Eu não tenho problema com disciplina hoje em dia, assim, tão forte, né? Às vezes a gente tem. Mas eu não tenho problema tão forte. E isso me ajuda a manter essa disciplina, né? Eu sempre vou lá e marco no final do dia, marco. Ah, eu usei tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, ele desconta do meu saldo aqui. Então, isso para mim é legal, me manter no jogo, tá? E o outro botão que tem aqui é esse botão amarelinho. Bem no fundo mesmo, no cantinho do aplicativo. E ele é o dashboard. Esse dashboard é um dashboard com os gráficos do que é que eu estou fazendo. Então, deixa eu entrar aqui nesse gráfico. Que eu dei umas modificadinhas. Então, eu tenho vários gráficos e vários indicadores numéricos do que está acontecendo no meu jogo. Que era uma coisa que eu não conseguia fazer no Notion. O Notion não deixa a gente botar gráficos nativamente. E aqui, o que é que eu fiz? Eu botei aí as minhas datas, né? Ele faz o gráfico com os dias e a quantidade de tarefas que eu completei. Então, você pode ver aí. Eu consigo ter uma noção da minha produtividade. Tipo, tem dias que eu faço muita coisa. Você pode ver aqui por março, eu fiz bastante coisa. E tem outros dias que eu nem faço tantas. E isso é normal. Tem dias que você vai ter muita coisa completa. E tem dias que você não vai ter muitas. Não quer dizer que você foi mais ou menos produtivo. Mas eu acho muito legal ver esse gráfico aí. O outro é os status, né? Como é que estão essas tasks. Em azul, nesse gráficozinho de rosca aí. Em azul são as tarefas que eu já fiz. Então, nesse jogo, eu já tenho mais de 301 tarefas feitas. O verde é o que está on hold. Ou seja, está em espera. São tarefas que estão ali. Eu posso querer fazer. Talvez eu faça um dia, mas não são prioridades agora. Então, eu deixei elas guardadas ali. E, eventualmente, eu volto e vejo. É relevante eu começar a fazer isso agora? Sim ou não? Essa daí é o on hold, em verde. Em amarelo, são as que estão abertas. Então, são ou tarefas que já estão agendadas. Ou tarefas que estão no meu inbox para eu agendar. Elas estão em aberto ali. Então, eu já posso começar a tomar alguma ação em cima delas. E, em vermelho, são as que estão canceladas. Então, são tarefas que se mostraram irrelevantes. Eu não precisava mais fazer. Ou eu acabei... Ou saiu da minha responsabilidade. Não era mais uma tarefa que eu precisava fazer. Ela foi cancelada. Aí, eu não ganho pontos. Não ganho nada. Por quê? Porque eu não fiz. E aí, ela fica aí com o status de cancelada. Eu acho legal também esse gráficozinho. Com o tempo, a parte azul vai ficar muito gigante. Porque você vai sempre estar fazendo tarefas. E nem sempre entram tantas tarefas. Mas, por enquanto, está funcionando para mim. Aí, os quests. Eu tenho um gráfico de barras aí. Mostrando quais estão ativos. Quais estão disponíveis. Ou seja, eles estão ali guardadinhos no canto. Mas, eu não estou trabalhando neles ainda. É algo que eu ainda vou agendar. E, os que estão completos. Então, amarelo, azul e preto, respectivamente. Aí, você pode ver por cada stat. O que é que eu já completei. É basicamente aquela barrinha que tem lá no player. Só que aqui com mais informação. E aí, eu tenho esse dashboardzinho aqui de números. Eu tenho dizendo que eu tenho oito mapas. Ou seja, eu dividi minha vida em oito áreas. Os mapas são as áreas. Eu tenho sete bosses. Sete chefões. Então, tem sete grandes problemas com os quais eu sempre luto. Às vezes, a procrastinação. Às vezes, é perfeccionismo. Então, eu tenho esses chefões aí. Tem sete deles. Depois, a gente vai conhecer eles separadinhos em um novo episódio. Tenho seis itens na loja. E tenho um item no inventário. A gente também vai ver loja e inventário em episódios mais na frente. Como é que elas funcionam. E aí, eu tenho dois gráficos aqui. Que são os quests que eu completei relacionados a mapas. E os quests que eu completei relacionados a chefões. Então, relacionados a mapa, eu completei... Acho que foram uns dois ou três quests do Golden Veils. Que é a minha parte de carreira, trabalho, criatividade. O Forest of Valor é a parte de saúde. Eu acho que eu tenho um ou dois quests. E o Homeland é pessoal. Então, eu tenho uns dois ou três quests também. Completados nesse mapa. Nessa área da vida. E para os chefões também. O Decoy significa comparação. É eu estar me comparando com outras pessoas. Vendo onde elas estão e querendo estar no lugar que elas estão. Isso de uma forma negativa. Então, eu botei esse chefão aí. Então, ele foi um que eu já enfrentei. O Glúton é muito da parte de saúde. Que é comer emocionalmente. Então, quando eu fico estressada. Quando eu fico muito nervosa. Eu acabo comendo mais do que eu deveria. Então, ele é um chefão que eu já enfrentei também. O Stickler é o perfeccionista. Esse é o perfeccionismo. Então, você pode ver que ele foi o que eu mais enfrentei ali. A barrinha está maior dele. E o Negatron é negatividade. Então, também enfrentei o Negatron aí. Eu acho que foi um para cada um. Menos o Stickler. Que eu acho que foi duas vezes que eu enfrentei ele. Então, estão aí separados por isso. Eu ainda penso em botar mais gráficos. Tenho até alguns na cabeça. Mas eu não implementei ainda. Porque não é uma prioridade. É só um dashboard de visualização. Eu gosto dele. Mas não é uma prioridade para o meu sistema estar funcionando. Eu sempre estou focando em fazer o que é prioritário. Para o meu aplicativo me dar o melhor. Tá? E aí, eu posso voltar para o player daqui. Isso aí era só para mostrar para vocês. Que eu tenho esses dados. Eu tenho a visualização deles. E é bem legal. Então, é assim que está funcionando esse sistema hoje. Tá? Essa parte do player. E no próximo episódio, eu mostro para vocês o Dailies. Que é um calendário bonitinho com os hábitos e tudo. Como é que eu estou gerenciando os hábitos aqui nesse aplicativo. Tá? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem mais aí embaixo. O que é que vocês... Desculpa. O que é que vocês acharam do... Dessa parte do aplicativo. Deem sugestão. Um daqueles gráficos que eu botei lá, na verdade, foi a sugestão de um de vocês. Que me colocou num vídeo lá no comecinho da jornada. Aliás, assistam a playlist. Ela vai aparecer aqui no final do vídeo, tá? Na tela. Assistam a playlist completa. Que tem todo o nosso passo a passo para chegar aqui, onde eu estou hoje, nesse aplicativo. Tá? Espero um dia conseguir disponibilizar ele para vocês. Ainda estou estudando como fazer isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Deixem o like. E até lá. Mantenha-se criativos.